Muito bem galera da luta, estamos de volta aqui no Estúdio Jogada para falar mais um pouco aí de MMA já entrando agora no UFC Kansas, que tem aí a disputa de cinturão da categoria peso mosca nosso Wilson Reis estará aí no autógono no sábado em busca deste título aí para o Brasil estamos aqui recebendo mais uma vez o Márcio Dornelis da Rádio Verdes Mares o Aquila Leite aqui do Portal DN também para a gente debater mais assuntos também ligados aí ao mundo do MMA tem também aí a luta principal do UFC Singapura entre Beth Correa e Holly Holmes já definido aí pela organização tem também a repercussão sobre a vitória do Thiago Pitbull e a manutenção do título aí do Daniel Cormier pela categoria meio pesado bom então vamos começar então pela repercussão do UFC 210 tivemos vitórias aí do Cearense, vitória do Daniel Cormier como já era esperado e como a gente palpitou aí na última vez que nos encontramos, não é Márcio? Exatamente, a gente palpitou que o Thiago voltaria aí ao fim das vitórias ele já está empolgado, já está querendo disputa de cinturão tem muito chão aí para ele andar aí nos leves mas vamos ver o que pode acontecer na carreira do Thiago a gente espera que ele continue no UFC mas ele fez uma boa luta em alguns momentos o Cotê assumiu ali o comando do autógono mas no final das contas ele conseguiu mais pontos e levou esse confronto aquilo ali é que o Thiago, como já observou o Márcio aposentou o Cotê, isso é triato é verdade, uma noite de aposentadorias, o último UFC o Thiago Pitbull esteve bem, ele mostrou gás durante a luta praticou bem o Mai Tai dele, que ele é especialista não nocauteou, mas o Cotê também, a gente tinha comentado também que era um cara duro, um cara que não perdia para a gente mediana então o Thiago aí conseguiu uma boa vitória e a gente espera que ele consiga uma sequência de vitórias algo que ele não tem conseguido nos últimos anos tinha uma grande sequência de vitórias o Cotê que resistiu a dois knockdowns do Thiago e aquela ajoelhada no terceiro lado, não foi Márcio? foi, foi uma luta muito bem posta do Thiago a gente estava carente desse gás, dessa empolgação do Thiago ele sempre faz lutas muito fortes, muito vibrantes mas dessa vez eu acho que ele conseguiu dá para perceber uma certa maturidade já no jogo dele ele sabia o tempo certo de entrar e sair não foi uma luta tão fácil quanto poderia se imaginar o Thiago também é um cara que nocauteia muito, sabe nocautear muito bem não conseguiu, porque o Cotê também é um cara não à toa que ele lutou com grandes lutadores tem grandes vitórias também no currículo ou tinha, mas claro, ele vai continuar sendo um grande lutador e aí quem sabe o Thiago agora engate e de fato daqui a umas 3, 4 lutas possa disputar o cinturão, tem muito chão para lá bom, então vamos partir aí para o meio-evento do UFC 210 vitória do Daniel Cormier sobre o Anthony Johnson e eu confesso a vocês, o desempenho do Johnson para mim foi decepcionante eu não esperava aquela postura dele durante a luta parecia que ele estava ali já sabendo da sua decisão que iria se aposentar o que você acha, Márcio? é uma visão particular, né? não sei, Irailton eu acho que o Johnson fez uma boa luta poderia ter feito uma luta melhor poderia, ele lutou já bem melhor do que lutou contra o Cormier já, já fez outras exibições mais vibrantes mas eu acho que ele fez uma luta dentro do possível o Cormier é um cara que consegue trazer o confronto para o jogo dele conseguiu levar muito para o clinch conseguiu fazer aquela enrolação derrubou, foi derrubado também mas ele conseguiu fazer o jogo dele, aquele jogo que anula muito é um cara que sofre pancada, não cai teve alguns, ele sofreu alguns jabs, alguns diretos mas não caiu, não cedeu mas aí se sobressaiu a experiência e a força do Cormier é um cara que apesar da estrutura física que você acha que ele é gordinho e tal é um cara que sempre tem muito gás, que sempre tem muita força e o Johnson deu o que ele tinha que dar talvez ele, no momento de se aposentar na avaliação dele é porque ele já não é o mesmo cara de antes eu vou questionar o Aquila agora que ele é fã do Anthony Johnson mas Aquila eu vou bater num ponto que eu achei assim crucial para a derrota do Johnson se apostava muito que ele ia controlar a distância e ele apostou exatamente ao contrário ele apostou na isometria ou seja, encurtou a distância para medir forças ali com o Cormier e deu no que deu ele tentou surpreender, eu acho que se definiu bem, Raio, que a luta foi decepcionante para mim a palavra foi essa apesar de, como o Márcio falou, o Johnson não ter feito uma luta de todo ruim ele tentou surpreender, entrar no jogo do Daniel ali, encurtar porque ele é um cara que vem da luta agarrada também tentou surpreender, no primeiro round até que foi bem equilibrado ele conseguiu soltar uns chutes, uns jabs ali mas no segundo round, eu acho que ele cansou cansou de tanto agarrar, de tanto quedar você imagina, o Daniel Cormier já é um cara grande um cara pesado um cara que era campeão dos pesados do Strike Force e aí tentar derrubar e como o Johnson conseguiu derrubar come muito do gás dele então eu acho que no segundo round o Cormier foi pro caminho mais fácil levou o Johnson pro chão todo mundo já sabe que é o ponto fraco dele e aí finalizou quase como um repeteco da primeira luta deles e no mais é lamentar eu lamento a decisão do Anthony Johnson é um cara que pra mim tinha muito a dar ainda no meio pesado ali eu acho que 33 anos só 33 anos, um cara novo ainda mais a gente vendo tantos tantos caras mais velhos disputando cinturão até sendo campeão e é uma pena mas é uma decisão pessoal do atleta eu lembro que uma vez o Dana White falou que quando o cara cogita se aposentar é porque já está na hora dele se aposentar se o Johnson já estava com isso na cabeça então é porque realmente chegou a hora dele pendurar as lutas bom, boa sorte ao Johnson tem muitos serviços prestados ao UFC, ao MMA mas temos novidades, viu galera aí nas lutas femininas Holly Holm vs. Beth Correa luta principal do UFC Singapura no dia 17 de junho vai ser a luta principal eu confesso a vocês que me surpreendeu essa decisão do UFC surpreendeu eu também achei foi divulgado hoje, nesta quinta-feira mas eu acho que foi uma luta muito bem casada primeiro pelos estilos as duas são da luta em pé gostam da luta em pé a Beth gosta de partir para o Muay Thai a Holm é boxeadora e são duas lutadoras que estão precisando daquele algo a mais para voltar ali as cabeças da divisão a Holm chocou o mundo venceu a Ronda Rousey naquela luta emblemática acho que uma das lutas mais emblemáticas do UFC e depois disso só derrota perdeu o cinturão perdeu para a Tchepchenko perdeu para a Misha Tate para a Misha Tate o cinturão e perdeu a disputa no peso pena para a Germain a holandesa uma luta que valeu o cinturão também e agora retorna para o peso galo buscando encontrar o caminho das vitórias e a Beth também vem uma sequência um pouco irregular empatou aqui no UFC Fortaleza em uma luta bem parelha mas eu acho uma luta bem casada eu acho que está mais para a Holm porque eu acho ela mais lutadora do que a Beth mas tem que ver se ela vai conseguir botar a cabeça no lugar e reencontrar o caminho das vitórias Márcio, você que acompanha muito bem a carreira da Holly Holm desde o início eu acho assim na minha opinião não sei se você concorda uma luta casada para a Holly Holm sair do buraco já que ela vem de três derrotas seguidas eu acho que da Holm eu costumo torcer dos brasileiros eu acho que a organização poderia ter mais brasileiros ali donos dos cinturões a gente tinha já uma fase bem mais produtiva digamos assim tem o Rafael buscando o Zé Aldo já reassumiu mas enfim outras categorias a gente não tem eu acho que a Holm eu gosto muito do estilo da Holm um estilo mais plástico o Akila falou do Muay Thai da Beth a Beth nas últimas lutas ela tem investido mais na trocação no box dela enquanto eu prefiro o jogo de pernas da Holm eu acho que ela chuta melhor do que a Beth correr mas é uma impressão minha de fato eu gosto do estilo da Holm ela leva vantagem sim sobre a Beth a Beth não teve exibição muito boa aqui em Fortaleza foi uma luta muito muito guerreira muito raçuda foi foi uma luta muito intensa mas aí depois inclusive comemorou não pegou muito bem para ela a luta aqui em Fortaleza eu acho que a participação dela aqui não foi tão interessante leva vantagem a Holm eu acho que dá a Holm infelizmente porque a Beth precisaria dessa vitória ela não vem numa sequência muito boa ela não vem numa maré tão interessante uma maré muito instável para uma lutadora que vinha com aquela força toda pitbull etc vamos ver vamos ver eu acho que tem outras lutadoras aí bem mais preparadas do que a Beth eu acho que é uma luta casada para a Holm é isso aí vamos para o último round aqui do nosso programa sábado dia 15 Wilson Reis versus Dimitrius Johnson uma luta pesadíssima esperada aí na categoria peso mosca valendo o cinturão o Dimitrius Johnson o rato poderoso o Mirai Mouse como é o apelido dele querendo chegar ao recorde do Anderson Silva e o Wilson Reis a chance de ouro aí para ele conquistar enfim se consagrar na carreira do MMA começando aqui pelo Aquila palpite para essa luta Aquila luta duríssima para o Brasil Dimitrius é um fenômeno o cara o Anderson Silva é considerado o maior de todos os tempos o cara está igualando o recorde dele de defesa de futurão então não é pouca coisa o cara nunca perdeu no peso do moço ele se encontrou ali um cara duríssimo duríssimo um cara que joga bem em pé nocauteia finaliza e então assim não poderia ter luta mais difícil que o Wilson Reis que vem de três vitórias vem numa uma sequência boa o curioso do Wilson é que ele é um cara do Jiu Jitsu da luta agarrada e que em 10 anos de carreira ele nunca nocauteou ninguém do cartel profissional dele então não acredito que ele vai querer muito levar essa luta em pé contra o Dimitrius acho que ele vai aceitar o wrestling do Dimitrius vai tentar jogar na guarda quem sabe tentar uma finalização mas é uma luta muito mais para o Dimitrius o Dimitrius é um lutador fortíssimo Márcio nós temos de um lado o nosso brasileiro claro o Wilson Reis com a sua chance de ouro para ser campeão mas no outro tem o cara que está no top do peso por peso é bom no chão é bom na distância é bom na trocação esperar dessa luta aí Márcio prevista para 5 rounds é como como o Aquila falou que a Holly Holming assustou o mundo paralisou o mundo quando venceu a Honda quem sabe quem sabe o Wilson não possa surpreender aqui na luta só sabe o que acontece quem está lá dentro de fato tinha lutas que a gente nem imaginava que o resultado poderia ser esse o da Honda com a Holly eu até acho que a Honda eu nunca fui muito fã da Honda eu acho que ela é muito boa de chão mas eu nunca achei o jogo dela completo nessa luta eu acho que o Wilson poderia surpreender mas o Dimitrios ele é um cara ele é muito completo ele é um cara se só se só a luta de em pé dele já é muito muito assim de fato de encher os olhos a luta de chão dele também é muito boa dificilmente alguém consegue manter o Dimitrios no chão pode até conseguir levar ali empurrar dar um arrasteiro e tal mas é impossível ele cai ele já se levanta já está ele já se levanta trocando é uma categoria muito rápida categoria do Mosca é muito rápida então quando você pisca já pode ter perdido uma sequência de golpes inclusive quando o Formiga estava aqui no UFC Fortaleza eu até perguntei a ele sobre isso digo olha tem muita gente que ainda não é fã do peso Mosca e aí ele na hora contestou digo olha peso Mosca é impossível quem é amante de MMA tem que ser fã do peso Mosca porque é a categoria que mais se vê diversidade de golpes você vê um arm lock você vê um triângulo você vê um knockout você vê uma joelhada voadora você consegue ver tudo na mesma sequência no mesmo round quem sabe o Wilson possa surpreender mas o Dimitrios leva uma vantagem assustadora 10 para 2 é isso aí fica a nossa torcida aqui para o nosso faixa preta em jiu-jitsu Wilson Reis estamos com você aí no UFC Kansas nós voltamos com mais notícias aí sobre lutas sobre mais esportes aí no Caderno Jogada toda a cobertura completa do UFC Kansas e você acompanha também todas as notícias aí na Rádio Verdes Mares e também no site do Diário do Nordeste abraço E aí